A importância de inserir a questão rural no plano diretor de Campinas é um grande desafio. Os planos diretores até hoje não trataram da área rural e há necessidade de incorporar essa discussão do que fazer sobre políticas de desenvolvimento rural porque o Estatuto da Cidade exige que o plano diretor trate a cidade como um todo. E é especialmente importante que nesse processo se envolvam as comunidades rurais. Os produtores rurais participem desse processo. E o rural tem um papel muito importante para o desenvolvimento da cidade. Você tem que necessariamente pensar o desenvolvimento do município integrando o urbano com o rural. Nesse momento a gente sofre pressões muito grandes de interesses imobiliários no sentido de empreender sobre o rural, quer dizer, de transformar o nosso rural em urbano. E essa discussão tem que ser priorizada. A ideia dessa reunião de hoje que a gente convocou é discutir algumas questões de âmbito da área rural, do morador e do produtor, que dizem respeito à discussão do plano diretor, que está acontecendo agora pela prefeitura. Então a gente tem esse entendimento que a participação pública, tanto a questão de ouvir o morador e o produtor, quanto a deliberação deles, não está ocorrendo. Então uma das ideias é pensar quais são os problemas estruturais de infraestrutura do morador que podem ser pensados a partir do plano diretor como a questão das estradas vicinais em péssimas condições de conservação, a questão do transporte público, que é muito espaçado, demora muito tempo, em péssimas condições também, questões de equipamentos públicos, postos de saúde, escolas. Se a gente pudesse elencar as dificuldades que a gente encontra hoje, eu poderia dizer que a primeira dela é a questão dos acessos. São acessos de terra. Nós temos muitas vezes que trazer insumos ou mesmo escoar a nossa produção por outros municípios, porque dentro de Campinas isso não é possível. Então a gente sai, por exemplo, por pedreira. Esse problema do acesso é uma dificuldade que a gente tem, mas não somente nós. Toda comunidade que vive ali tem dificuldades enormes nas chuvas e na seca, porque tem muito pó. Nós temos também problemas de roubo de gado, por exemplo. Existe realmente um grande abandono, um total abandono, vamos falar assim, da nossa região por parte do poder público. A importância de preservar o rural em Campinas, ele vai desde uma questão cultural, ambiental, a uma questão de sobrevivência. A partir do momento que você preserva áreas permeáveis, você está tendo recarga de lençol freático, está fornecendo e produzindo água para a cidade, para onde a gente vive, a maioria das pessoas vivem. E pensando no nosso convívio diário, sem que a gente tenha o rural, a gente não tem alimento. E cada vez que a gente diminui esse rural, o alimento está vindo de locais mais distantes, está encarecendo. Então, tem todos os fatores que a gente já sabe ambiental, do ponto de vista da preservação da biodiversidade, das florestas, mas há também essa questão de preservar a cultura, porque Campinas, ela é toda essa pujança decorrente de uma riqueza rural. Campinas, ela é toda essa pujança decorrente de uma riqueza rural.